Canelas, concelho de Aroca. Por mais extraordinário que isso nos pareça hoje, há muitos milhões de anos, toda esta região estava submersa pela água do mar. Uma das inequívocas provas de que assim foi, são os fósseis que se encontram nas serras que vão de Aroca a Valor. Nada que não exista em muitos outros pontos do planeta. Mas aquilo que distingue o território de Aroca e que constituiu um fortíssimo argumento para a criação do seu geoparque é a imensa concentração de fósseis, muito particularmente de trilobites, uma das primeiras formas complexas de vida da Terra. Aqui, em Canelas, concelho de Aroca, foram achadas algumas das maiores trilobites conhecidas até agora no mundo. Como se estes factos não fossem por si só emocionantes, o Museu das Trilobites é privado. A louzeira de Canelas, onde há mais de 100 anos foram encontrados os primeiros fósseis de trilobites em Aroca, era da família Valério. Manuel Valério, descendente dos primeiros coletores dos fósseis, decidiu acrescentar ao negócio da família o Museu. Um caso exemplar em que o desenvolvimento empresarial foi criteriosamente articulado com o património, a educação e a investigação científica. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta Visita Guiara. Música 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 Manuel Valério, venha encontrá-lo aqui na sua fábrica, na secção onde se transforma a ardósia que é extraída da pedreira aqui ao lado. Pedreira que também é sua. É uma indústria bastante produtiva, ao que sei. Pelo menos desde há 30 anos que funciona regularmente. Mas aquilo que nos traz hoje aqui não é tanto o sucesso da sua empresa, e ainda bem, ao que sei, tem um único sócio, o seu irmão, não é? Mas o facto de encontrarem frequentemente fósseis. Ainda há umas horas tivemos a sorte de encontrar alguns exemplares, e que não é muito frequente, quer dizer, aparecem, mas não todos os dias. Portanto, aqui o Adriano, já nos apresentámos, está a partir a pedra, e o que acontece é que muitas vezes se cruza com, por exemplo. Este tipo de fósseis, de animais, muito curiosos, este sim, diferente das trilobites, ainda hoje vive. Incrível. Portanto, são considerados fósseis. Isto eram o quê? Caracóis? Caracóis. Caracóis do mar, não é? Tudo animais marinhos. Animais marinhos. E aqui parece-me uma concha. Brachiópte. Brachiópte. É um dos animais que os nossos antepassados mais facilmente reconheciam, porque a sua forma é idêntica aos animais atuais. Eu estou como os seus antepassados, como sou completamente ignorante na matéria, olhei para aqui e disse logo que isto era uma concha. Exatamente. E aqui, por exemplo, esta placa é muito exemplificativa. Vamos abri-la quase como um livro, e vamos ver que ela tem vários exemplares. Ah, este é perfeito. Exatamente. Não sendo gigante, está muito bem preservado. E isto é o quê? Uma trilobite. Nós já vamos perceber melhor o que são esses animais, as trilobites, com uma professora de geologia da Universidade do Porto. Mas, entretanto, Manuela, eu sugeri que fôssemos ali até à pedreira, porque, de facto, esta pedreira está na sua família há mais de 100 anos. E é interessante conhecer essa história, porque se hoje existe um museu da trilobite, aqui em Canelas, Arouca, é porque há esta ligação familiar antiga e que ameaça perpetuar-se, felizmente. Vamos até lá? Sim. Manuela, esta pedreira está na sua família há mais de 100 anos. O irmão do meu avô casou com a herdeira das louzeiras de Canelas. Nos anos 20, fizeram os três irmãos uma sociedade na qual trabalhavam os três, sendo a propriedade da pedreira de um dos irmãos, do irmão do meu avô. Essa sociedade funcionou há algumas décadas, até que, nos anos 40, quando se deu a Segunda Guerra Mundial, o Wolframio foi muito explorado aqui na região. E o meu avô abandonou a louzeira e foi trabalhar para as minas do Wolframio, coisa que o irmão não fez. O irmão, dono da louzeira. Dono da louzeira, preferiu ficar a trabalhar na louzeira. A verdade é que, passado dois anos, o meu avô regressou dessa campanha que fez no Wolframio com dinheiro suficiente para comprar metade das propriedades e das louzeiras ao irmão. E o seu avô trabalhava para os ingleses ou para os alemães? Porque Aroca, e mais propriamente o Wolframio desta região, era explorado pelas duas facções da guerra. Exatamente, foi explorado pelas duas facções, mas, por sorte, talvez, o meu avô trabalhou na companhia que era dos ingleses. Portanto, todo o trabalho que ele fez foi na companhia dos ingleses. O meu avô e mais de dois amigos aqui da aldeia formaram uma empresa informal, porque, nessa época, a própria empresa mãe inglesa permitia, para aumentar a produção, que trabalhadores independentes trabalhassem dentro da sua concessão. Tiveram sorte, porque, nesta época, para além do mercado instituído, existia um mercado negro que permitia que as pessoas ganhassem muito dinheiro. E foi, precisamente, com esse dinheiro que ele, dois anos depois, comprou, então, metade das louzeiras ao irmão. Ainda há aldeias aqui na região com telhados dessa primeira geração de telhados de ardósia? O meu avô, quando comprou a pedreira, ainda desenvolveu muito o negócio até à chegada da estrada, nos anos 60. Foi, precisamente, a chegada da estrada que trouxe a telha consigo. A telha? A telha consigo. Os habitantes desta aldeia acharam a telha algo moderno. Tinha uma cor mais viva. Na sequência deste desinteresse pela ardósia, a própria louzeira encerrou durante duas décadas. E, então, há 30 anos, recomeçou a exploração. Comigo e com os meus pais ainda. O negócio da família nesta pedreira e na fábrica de transformação da ardósia é idêntico ao que o seu avô tinha? Sim, os produtos são os mesmos porque, na verdade, a aplicação mais importante da ardósia é nos telhados das casas e continua a ser hoje, também, como no tempo do meu avô, um dos produtos mais produzidos aqui. Hoje, as tecnologias permitiram um leque maior de produtos e há uma enorme aplicação da ardósia em muitas situações da arquitetura atual, porque a ardósia é um produto nobre e enquadra-se bem numa arquitetura moderna. Bom, Manel, já vimos que o seu avô tinha visão e iniciativa empresarial, mas não só. Sim, o meu avô tinha alguma curiosidade pelos fósseis porque os fósseis aparecem com frequência. Não lhe passaram ao lado e tinha um local, um cantinho na pedreira onde guardava esses fósseis. Claro que sorte teve o professor Décio Tadeu que nos anos 50, ao visitar esta pedreira, encontrou esse cantinho recheado de fósseis e foi com esses fósseis que pela primeira vez deu a conhecer à comunidade científica o gigantismo dos fósseis. Mas não se ficou só por aí. Ou seja, o tamanho, não é? Serem tão grandes. Serem tão grandes, o que não é frequente. Torna-se sempre este local excepcional, só por esse motivo. Outro motivo que agradecemos ao professor Décio Tadeu hoje foi ele ter levado consigo os fósseis que o meu avô lhe ofereceu e ainda bem que os levou para Lisboa. Hoje são os únicos fósseis recolhidos pelo meu avô que podem ser vistos. Estão no Instituto Superior Técnico em Lisboa. Mas o primeiro oroquense a recolher fósseis aqui na pedreira nos anos 20 foi o doutor Simões Júnior, avô do cientista Sobrinho Simões. Ele vinha ainda a cavalo à aldeia Canelas fazer consultas e sempre parava na pedreira para conversar um pouco com o meu avô e pedir-lhe uns fósseis. É uma história muito curiosa, Manel, porque o seu avô era seguramente um homem simples. Era uma pessoa muito curiosa porque ele fez o serviço militar em África, em Angola, nos anos 20, e disse aqui que quando veio vinha uma pessoa mais instruída e os fósseis não lhe passaram ao lado, guardou e ia guardando os exemplares mais bonitos, que ele achava mais bonitos. e sempre os punha num canto privilegiado na pedreira para que qualquer visitante que visitasse a pedreira ele mostrava-lhe os fósseis como algo quase sobrenatural. Como sobrenatural? Que estaria aqui por um motivo bíblico ou um episódio bíblico. O meu avô dizia que estes animais eram vestígios do dilúvio. Portanto, um episódio bíblico que fala numa grande inundação de água e na morte de todos os animais. Portanto, ele associava estes fósseis a esse episódio que é o dilúvio. É muito interessante porque, evidentemente, socorrendo-se das suas referências, como não podia deixar de ser, de alguma forma ele compreendeu cedo que os animais eram marinhos portanto, que estavam na presença de fósseis marinhos e essa associação que parece muito fantasiosa é pertinente. Sem dúvida. Os animais que eles encontravam aqui tinham estruturas, tinham olhos como os animais atuais. Eram animais muito parecidos com os atuais mas aquáticos o que, de alguma forma, os confundia um pouco. porque... E os levava a fazer a interpretação bíblica, não é? E levava a fazer esta interpretação na altura tinha aceitação, não é? Pelas pessoas aqui que eram muito religiosas. Ainda me recorda de quando era muito jovem vir brincar para a pedreira ainda o meu avô era vivo. Exatamente. E via muitos fósseis que ele próprio me indicava o local onde os tinha guardados e eu assumi desde o início da minha vinda para a exploração conciliar o trabalho de extrair a rocha com a recuperação de todos os fósseis que fossem aparecendo. Bom, Manel, nós já vamos voltar a encontrar-nos mas agora vou conversar com Helena Couto que é professora de Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto que nos vai explicar a relevância destes achados de fósseis de trilobites. Legenda Adriana Zanotto Professor Helena Couto Olá! Eu aprendi na preparação deste programa que isto são fósseis de trilobites. Mas devo confessar que não sei exatamente o que são trilobites. Não são, Paula. Melhor dizer, não eram porque as trilobites viveram há muitos milhões de anos. Portanto, elas começaram a aparecer há 521 milhões de anos. Desapareceram há 250 milhões de anos. E o que nós vemos agora são os fósseis deixados por esses animais. O que eles nos deixaram foram os moldes. Se nós pensarmos em juntar estas duas rochas a carapaça estaria aqui no espaço entre as duas e nós temos aqui aquilo que chamamos o molde que representa a morfologia externa da carapaça que é um molde externo e aqui um molde que representa a morfologia interna. Eram animais que tinham uma carapaça como acontece com os caranguejos atuais e ainda mais viz de data que os caranguejos atuais. A Helena disse-nos que estes animais as trilobites apareceram há cerca de 500 milhões de anos no planeta Terra e que se extinguiram há cerca de 250 milhões são números incríveis. Portanto, eu já nem vou falar do aparecimento da nossa espécie. Eu vou falar, por exemplo, dos dinossauros. Então, as trilobites são muito anteriores aos dinossauros. Sim, é verdade. As trilobites existiram e desapareceram antes de aparecerem os primeiros dinossauros e para além disso elas viveram durante cerca de 300 milhões de anos enquanto os dinossauros viveram metade do tempo viveram cerca de 160 milhões de anos. Ou seja, eram organismos animais muito resistentes. Sim, elas sofreram evoluções, várias tendências evolutivas diferentes, portanto, originando diferentes formas que se foram adaptando e conseguiram resistir a pelo menos duas extinções. Portanto, só à terceira extinção é que elas acabaram mesmo por desaparecer. Portanto, quando nós falamos em extinções tem a ver com acontecimentos naturais, geológicos que provocaram o desaparecimento de espécies. E as trilobites foram resistindo, foram diminuindo de importância mas elas resistiram até à extinção que ocorreu no final da era paleozoica e que de facto é a maior extinção da história da Terra restada até hoje. Estes eram animais marinhos, mas estes fósseis foram encontrados aqui no interior de Portugal, no interior norte de Portugal. Pois, Paula, mas há 500 milhões de anos havia um mar aqui. A Terra é um planeta dinâmico e o que acontece é que as placas continentais estão sempre em movimento, portanto, há mares que se fecham, há mares que abrem. Isso tem a ver com a evolução da vida também, não é? Porque ela pode proliferar quando se formam novos mares e pode desaparecer quando as placas continentais se juntam e quando nós chegamos ao final da era paleozoica Que é quando? Em termos de número? Há 250 milhões de anos aproximadamente, nós tivemos a formação de um supercontinente e a configuração era completamente diferente daquela que existe atualmente. Portanto, a Terra é um planeta dinâmico, as placas continentais no decorso da história da Terra vão se movimentando e, portanto, os continentes que existiam na altura não têm nada a ver com os continentes que existem agora. Portanto, estes fósseis de trilobites testemunham um tempo histórico do planeta Terra em que a configuração dos continentes e dos mares era tão diferente que aqui, nesta região onde nós estamos, era mar. Exatamente. Podemos encontrar astralobites em diferentes partes do mundo onde existia mar nesta altura, não é? No paleozoico. A nível das formas, elas podem variar um pouco quando nós estamos a considerar regiões muito afastadas, mas estivemos a considerar regiões mais próximas como, por exemplo, as trilobites que aparecem em Espanha, em França, nós conseguimos fazer correlações. Se tivermos uma sequência de estratos de rocha, as trilobites, as espécies de trilobites que aparecem nos estratos mais baixos são mais antigas do que aquelas que aparecem nos estratos tão mais em cima. Portanto, a cronologia ao longo do estrato é crescente. Vai variando, é crescente, exatamente. São mais recentes as que aparecem nos estratos superiores e mais antigas as que aparecem nos estratos inferiores. Daí a importância enorme que têm estes fósseis para o conhecimento da história geológica do planeta Terra. Se se encontram fósseis de trilobites em tantas partes do planeta, porquê é que estas aqui de Aroca e mais propriamente de Canelas são tão especiais? Eu também, principalmente o tamanho, porque no mundo existem cinco locais onde há trilobites gigantes. nos Estados Unidos à América, em Marrocos, na China e no Canadá. E aqui, em Canelas, Conselho de Aroca, Portugal. Porque as trilobites que aqui aparecem atingem grandes dimensões. Normalmente, as trilobites tinham tamanhos entre os 6, 10 centímetros, a maior parte delas, haviam algumas mais pequeninas com alguns milímetros de comprimento e outras gigantes que tinham dimensões superiores a 50 centímetros. e aqui, de facto, há várias que têm dimensões superiores a 50 centímetros. Bem, isto aqui tem quanto? Esta presume-se que tenha cerca de 90. Dentro dos 5 locais do mundo onde há trilobites gigantes, nós temos, de facto, canelas. Ou seja, nós podemos estar na presença da maior trilobite conhecida até agora no planeta, sendo que, para já, o discurso científico considera que a maior é a achada no Canadá, porque esta nunca foi comparada. Exatamente. E é provável, realmente, como a Paula diz, que este seja o maior exemplar de trilobite encontrado até agora. Paula, repare, isto é um ninho de trilobites. São muitas trilobites num curto espaço e é dificílimo encontrar uma peça destas no museu. Isto deve-se ao Manuel Valério, que desde há muitos anos tem, de facto, retirado as peças sem as destruir, porque, para além deste ninho, encontrar uma trilobite completa destas é também muito difícil. Algumas espécies eram conhecidas por partes do seu corpo, mas aqui foi possível descobrir a espécie completa. Isto é muito importante do ponto de vista científico. Porque a carapaça desapareceu, mas nós conseguimos ver a moldagem da carapaça. O positivo e o negativo dessa moldagem. A parte interna e a parte externa. Exatamente. Todos os fósseis que estão nesta sala são contemporâneos entre si? Mais ou menos, estamos sempre a falar na ordem dos milhões de anos. Na sala de cima, sim. São trilobites que têm uma idade à volta de 470 milhões de anos. de 470 milhões de anos. desses animais não é de estranhar que tenham provocado o espanto absoluto a pessoas que, no século XVIII, no século XIX, trabalhavam em pedreiras e, de repente, partindo uma rocha, apareciam estas figuras. É compreensível que tenham feito as interpretações que nós hoje consideramos mais fantasiosas. Compreende-se perfeitamente. É mesmo inquietante em alguns casos. Mas por que esta incidência de achados de trilobites em rochas de ardózia? Tem a ver com a granometria da rocha que está presente. Neste caso, as ardózias são rochas que se formaram a partir de sedimentos muito finos, de areias, de argilas. E o que é que acontece? Esse sentimento ia depositando no mar, no fundo do mar, e cobria os animais mortos, as trilobites, concretamente, e protegia-as dos micro-organismos de compositores. E, portanto, essa proteção facilitava o processo de facilização. Ou seja, o fundo deste mar, ou daquilo que foi aqui o mar de Canelas e desta zona do Val do Paiva, estava cheio de carapaças de trilobites. Podemos imaginar que sim. Em determinados locais deveria haver concentração, porque elas mudavam de carapaça. À medida que cresciam, tinham necessidade de se libertar da carapaça mais antiga, geravam uma nova adaptada às novas dimensões. Já sabemos que as trilobites evoluíram por muitas formas ao longo desses milhões de anos em que existiram no planeta Terra. Volto a sublinhar 300 milhões de anos. Quase o dobro do tempo que duraram os dinossauros. Vamos lá abaixo ver como é que era composto este animal de uma forma mais gráfica. Obviamente, não é um fóssil, não é? Paula, isto é a representação esquemática de uma trilobite. Independentemente da forma que elas assumiam, que eram muito variadas, isto é estrutura de base. uma cabeça, um tórax e uma cauda. Uma cauda, que nós chamamos de pigídeo, exatamente. É por isso que se chama trilobite, porque tem três partes? Não. A razão pela qual se chama trilobite é porque é trilobada e a trilobação tem a ver com a existência de três lobos, um lobo central e dois lobos laterais. Ah, isto é um organismo bastante complexo, não é? Quando nós pensamos 500 milhões de anos, havia congêndres. Existiam, de facto, outros animais complexos, mas a trilobite, até em relação ao sistema de visão, portanto, esta tem aqui representado os olhos, tinha um sistema de visão muito complexo, semelhante ao dos insetos atuais, com várias lentes, que são chamados olhos compostos, e era de facto, algumas eram cegas, mas as que tinham olhos, tinham olhos bastante desenvolvidos. Nós temos estado sempre a falar de trilobites, Helena, e ainda resta saber se não vai ser aferido pela comunidade científica que é aqui no museu de trilobites de canelas que está a maior trilobite achada até ao momento no planeta. Mas, a verdade é que nesta mesma pedreira ou nestas pedreiras têm sido encontrados fósseis de outros organismos. Não tão grandes, não tão espetaculares, mas... Há 480 milhões de anos, na altura em que viviam estes animais, existiam muitos outros, portanto, não eram só trilobites, existiam gastrópodos, cefalópodos, braquiópodos, vivalvas, portanto, uma grande diversidade. E o que é curioso é que, cada vez mais, portanto, está a ser feito um processo de inventariação dos fósseis que têm sido encontrados na pedreira, e... Nesta pedreira? Nesta pedreira de canelas e há, de facto, algumas formas que nos intrigam, espécies que nós não sabemos ainda muito bem o que é que representam, mas que poderão realmente revelar grandes novidades para a paleontologia. Estamos a chegar aqui a outro núcleo do museu das trilobites, mas antes de entrar não posso deixar de reparar nesta grande ardósia com aquilo que vulgarmente se chamam conchas, fósseis de conchas. Esta placa tem a particularidade de ter uma grande concentração. Este era o animal que os nossos antepassados mais reconheciam, o que, na verdade, os confundia muito, porque eles sabiam que estes animais só poderiam ter vivido no mar. Mas a explicação foi achada, como já nos disse. Exatamente. Eram restos, vestígios, testemunhos do dilúvio descrito no livro sagrado, a Bíblia. O mar evadiu as terras e trouxe consigo os animais que viviam no mar. Daí eles hoje estarem aqui então no meio das montanhas. Esta era a interpretação dada pelos nossos antepassados. Aliás, este núcleo, Manel, é dedicado especificamente aos instrumentos que os seus antepassados usavam aqui na pedreira. A exploração foi abandonada no início dos anos 70. As ferramentas ficaram por aí abandonadas. Quando retomámos a exploração nos anos 80, eu, na altura, resolvi guardar as ferramentas com o intuito de um dia as poder expor. Estas são as ferramentas artesanais que os nossos antepassados usaram. Começam aqui as mais primitivas e como que um avanço tecnológico e cronológico aqui depois à volta. Sendo que a última máquina já era motorizada. Na altura foi uma grande máquina muito moderna ainda usada pelo meu avô. É interessante que o Manel tenha tido esse desejo de guardar as ferramentas dos seus antepassados quando a reabertura da pedreira tinha como objetivo o negócio da extração da ardósia. Não era ainda o objetivo expresso fazer um museu. Se calhar eu já premeditava isso porque sempre me interessei também pelo passado da exploração porque se formos a ver nós fomos continuar um trabalho que os nossos antepassados fizeram e há sempre muita informação que recolhemos. eles conheciam muito bem todas as camadas da pedreira e essa informação era importante. Inclusivamente quando retomámos a exploração recrutámos também alguns dos últimos funcionários que trabalharam na pedreira para nos transmitirem exatamente essa informação que era importantíssima. Portanto, houve da parte do Manoel uma recolha de informação com implicações empresariais que era saber onde explorar onde extrair com mais lucro a ardósia da pedreira por um lado mas por outro lado também tinham um enorme desejo de colher fósseis. Sim, éramos três irmãos e desde criança eu fui sempre o que me interessei mais pelos fósseis. Vim a brincar para a pedreira quando era criança e o meu avô tinha gosto em mostrar o cantinho da pedreira onde ele guardava religiosamente alguns dos fósseis que ia recolhendo. De tal maneira tinha curiosidade pelos fósseis que quando tinha cerca de 12 anos levei um fóssil para mostrar ao meu professor de ciências porque eu desconfiava que ali estaria algo de importante embora eu nem sequer sabia que esse fóssil era uma trilobite. E foi ele que lhe disse? Foi ele precisamente que me disse e foi da boca dele pela primeira vez ouvi o nome trilobite e não só o nome trilobite mas também me disse que este animal era tão antigo que tinha vivido no mar há muitos muitos milhões de anos e isso marcou-me sem dúvida marcou-me. E talvez esse episódio Manel esteja mesmo ligado ao seu desejo enorme de construir aqui ao lado da pedreira ao lado da fábrica que transforma a Ardósia este museu. Posso confessar que no primeiro ano de trabalho no fim desse ano fiz logo uma exposição com as trilobites que tinha recolhido nesse primeiro ano de trabalho na pedreira. Tinha quantos anos Manel? 26 anos. Ou seja tem um irmão sócio na pedreira e na fábrica mas este museu é iniciativa sua e é propriedade sua privado. Sim porque na verdade como eu me interessei pelos fósseis eles ficaram à minha guarda e com o passar do tempo para além de os divulgar não fazia sentido eu tê-los escondidos portanto tinha que os mostrar e então como não tive o apoio dos outros sócios eu decidi individualmente fazer eu o próprio museu à minha custa. O Manel é licenciado em História mas para além disso tratou de contactar especialistas em paleontologia para o ajudarem e acompanharem na construção enfim de um museu responsável consequente com 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 seriedade científica. Inicialmente a minha tática foi levar os fósseis às universidades foram mostradas nas universidades mais importantes do país o sucesso foi tal que comecei a ter muitas escolas muitas universidades que queriam ver os fósseis e os fósseis estavam guardados foi aí o grande despontar para a vontade de construir um espaço que albergasse uma pequena parte da coleção Quantos fósseis acumulou o Manel ao longo destes 30 anos? Até o momento inventariámos cerca de 5 mil exemplares mas há outros que ainda não estão inventariados portanto o número será um pouco maior que esse é um trabalho que estamos habituados a fazer O que significa que de alguma forma os trabalhadores aqui da pedreira e da transformadora da ardósia estão cientes da importância dos fósseis No início para os incentivar eu oferecia-lhes um prémio que era fotografá-los ao lado do exemplar que descobriam e eles ficavam orgulhosos por eu os fotografar com o fóssil que eles próprios descobriam portanto eu hoje tenho dezenas de fotografias com o fóssil e o descobridor eles já reconhecem alguns dos animais e são na verdade eles que encontram a maioria dos fósseis depois sim em inventariação sou eu que a faço e conto com o meu filho que sendo geólogo irá com certeza continuar este trabalho mas a maioria dos fósseis são eles que os encontram acompanharam todos os fósseis que apareceram até hoje e a própria construção deste espaço do museu foi quase construído nas horas livres por eles também eles também colaboraram na construção do museu história bonita Manel esse respeito por esse património geológico da humanidade porque é disso que se trata tem a ver com a história do nosso planeta como já nos explicou a Helena Couto essa recolha sistemática que fazem não entrava um bocadinho o negócio da exploração da ardósia se vocês têm uma pedra ótima que podia dar uma fantástica cobertura para um chão ou para um colhado e encontram nessa pedra um fóssil o que é que fazem? Recuperámos o fóssil ganha o fóssil ganha o fóssil ganha o fóssil onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada a Fóssil o fóssil ganha o fóssil o fóssil ganha o fóssil ganha o fóssil no fóssil do Visita Guiada Legenda Adriana Zanotto